A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Minha sempre tinha um artóris por aqui Nilce Pode mostrar que vá bem inteiros Atacas são��os Se dá bem nessas duas posições, ataca essas duas. Ele prefere mais essa. Você não pode morrer porque você está com os itens daorinhos aqui. Ah, provisão. Não, calma. Opa, volta, 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 volta. Não é a bruxa não, calma. É Hermos que eu tenho que ir. O Floresta é um redor, olha lá. Mais 30% de experiência e mais 15% de dano em Hermos. Isso. Olha, talvez seja bom ir na bruxa, mas eu não... Não. Uma aqui. 100% das batalhas. Ok, média. E duas chaves, um desse, um desse. Esse aqui não. Ou talvez sim. Acho que um está bom. Fica calma a mente frente aos terror da escuridão. Olha. É, vou lá. Não, não, não. E aí E aí e aí e aí e aí e aí obstáculo objeto o o o a a 2 a isso aqui E eu gastei, né? F***. Espiritos vampíricos? What the f***? Calma. Ai, cacete. Tem menos resistência à finalidade. Tá, dá um tirambaço aí. Vamos ver, zero, zero. Os pequenininhos são os mais rápidos, né? O chão treme. Porque eu sou gordo. O chão treme quando o inimigo cumpre. Ah, tá curando muito. Acho que voa. Isso, matou os dois. Puxou os carinhas. Tá marcada. Cara, aquela esquiva do tiro não é pra esquivar. Ah, tá. Vamos continuar na acusação zelosa pra puxar o escravo pra frente. Isso, aí você vai tomar aqui um... Um de dano, três rodadas. Um de dano, três rodadas. A vitória, nem o que é. Em Radiance, podemos encontrar a vitória. O que tem aqui? Aqui só tem um... Boa, ficando surpresos. Errou, não é para errar. Ah, toma tira. Tordou a menina. Isso, aí só ela aqui que vai me foder, então. Puxou. Ah, resistiu. Boa. Tá. Ah, cortou todo mundo. Tá, eu tenho que tirar esses corpos daqui. Isso, agora o menino atirador aqui, o Chester, ele consegue atirar no peito. Avanço do lista. Braum. Ah, ele tem revide. Você tá aqui atrás, né? Não é que eu tá aqui atrás. Não, vem pra frente. Isso. Doa. Doa. Quebra os corpos e puxa ela pra frente. E atira nela. Avanço do desadventa. Dê-las não um quarto. Isso. Aqui que era o... aquela sopinha. Pôrra. Droga. Ahn... Batalha, sala do tesouro. Vou botar. Aqui é... a minha maior. Então vou pra cá. Letargia. Que? Meu Deus do céu. A luz. A promessa de segurança. A promessa de segurança. A luz. A promessa de segurança. Dê-las. E aí. Abre. Detra para eles. Aqui que se torneu. E aí. No meu proprietário. Aqui que aela. Tem muita uma de segurança. Aqui que a pessoa não fornece. Se torne o terror. em todo mundo. Não, só nele Puxa o cara pra frente Aí dá um empurradão E aí você também Aí você atordou ele pra não dar estresse em ninguém Acho que ele vai de novo Não Oito Atordou de novo Não deixa ele atacar Isso Aí errou não era pra errar Tá, agora acerto Isso Aí vai uma chave Boa Aqui não tem nada Mas eu vou ter que ir, né A gente não tem nada mesmo Ah, pelo cacete Tá Calma que a gente vai acampar Relaxa Foram Cinco salas Calma, calma, calma Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis Acho que eu vou acampar aqui, hein Círculo no escuro A batalha ainda pode ser uma Isso 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 Em si mesmo Mais esquiva Mais velocidade Mais dano Tá Não quero aumentar o estresse de ninguém, não Redu o estresse em quinze Isso Eu quero remover o seu estresse E ainda tem ponto Tem que tirar isso aqui Eu não vou aumentar o estresse do povo em cinco Só se eu estiver muito estressado O match está se acampado Uma batalha e um objeto Tá Tem uma batalha e um objeto Tá Dá quinze ali Mata Aí já dá aqui, ó Brau Resistiu E atordou Ai, ela esquivou Não Não faz isso não Volte ao pit Vem o bônus de quê? Proteção Caraca, mandou lá pra trás De novo Tá, calma Não, você vai ter que ir pra frente Atordou Isso E E E E E Um pra frente Não, eu quero sangrar você Isso 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 Alguém Fui pouco Tá certo isso aqui Tá certo Ah Tá, vamos continuar Tem um obstáculo e um objeto Tá certo Tá certo Estou ouvindo o brilho da moeda Não, não faz isso não Otário Eu ia usar uma chave ali pra ganhar coisa Conhecimento, boa Objeto-objeto, batalha, porta secreta Isso Ah, aguamento Não, não mete a mão Ah, uma cova Preocupado Agora vem uma batalha Marcou Executuído com impunidade Cura ele, vai Onze de cura Meu Deus do céu Ela tá curando muito Meu Deus Eu tô com pouca precisão, é isso? Fecha ainda Outra ababonation Cleanse Outra ababonation Pra onde eu tô indo Pra cá, né? Calma Objeto e armadilha E acabou a comida Nada Se acalma Tem um baúzinho E tem um cara grandão E tem um pistoleiro ali Olha isso Tá Vou dar tiro em todo mundo Boa Caraculação zelosa Não Vai pegar só nele Então toma oito aí Vou ter que curar ele agora Calma Dezesseis Caraca, esse é meu garoto Aqui, ó Toma onze aí, ó De cura Dezenove Meu Deus O cara tá O Giant Dead Tá Dá pra água Cura Cura você Que tá tomando Muito dano E Tá, tordou Isso Vai ter que destruir o corpo Vai ter que destruir o corpo, né? Ele não dá atordoamento? Qual que ele atordo? Isso Morreu Então vou curar Todo mundo Isso Morreu Morreu Então vou curar Todo mundo As wounds da guerra podem ser curadas Eu não tenho tocha pra gastar, mas eu não tenho comida, então... Se a situação complicar... Não, não... Ai, meu Deus. Tá, primeira vez que você faz um bom trabalho. Batalha. Na situação complicada, eu vou embora. Atordou. Isso. Não é pra errar se acertou um monte... Ah lá, ainda esquiva. Fudeu. 11. Ah! Segura, vai. Isso. 18. Atire. Ahn... Tá, ela vai estressar todo mundo. Tá, cura os caras. Isso. Tá, empatou. Tomara que... 9. 9. Mas sangrou. Boa. Passa uma rodada e ela morre. Morreu. E... Onde eu to? Tem mais um objeto. Tem mais um objeto. Não tem nada. E aqui tem... Um objeto e armadilha. Escritora. Desarmou. Desarmou. É, não tem... Meu Deus do céu. Acabou. Boa. Uma... Desarmou. Uma... Uma... Uma que deve ser lendo. Certo. Certo. Para a Sons Humanos. Saque lento. Não. Eu tenho que tirar esse saque lento dele. Febre maculosa. Tem que tirar isso também. Fébre maculosa. Fébre maculosa. Eu tenho que tirar isso também. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, tá. A CIDADE NO BRASIL Mais de uma pessoa. Todos os que tratam muito de peculiaridades e doenças. As metodologias curiosas no apparatus. Você pode me calmar, mesmo que eu sou mentira. Eu não consigo... Ah, acho que eu tenho que botar... Acho que eu tenho que iniciar a doença dele, né? Letargia, estresse, peste. Ah... Tá, com a peste eu posso lidar. Não de estresse é ruim. E... Escorbuto. Mertude, tosse. Tá. Ahn... Peculiaridades. Eu tenho que tirar... Plutomania. Nunca irá beber. Como eu tenho que tirar essas páginas. Aqui é muito caro. Unico por dinheiro. Nunca irá beber. Vou tirar essa esquiva aqui. Ahn... Ahn... Tem alguém estressado? Um cachorro por causa do... É. Um cachorro por causa... Um軸 de atos de quecaviro por causa do parque doanteful representa um pecativo. Tá... Um cachorro por causa doеко de quecavão. Só tem ребята no criamos do que cada copo faça. Ahn! Caraca, por que ele está vermelho? Ah, saquei. Ah... Eu tenho contos... Tem só um, né? Seria bom o outro. Eu vou puxar você. Poder do gordo, tá? Luarra de 4. Ah, o que você tem? Você está com um epilético? Meu Deus do céu.